Oh shit Uuuuh Xê você é maluco, odeio, você que vai entrar pelo metal, bro Yeah, soube no mamba então Yo, 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 yo That's my last day, chillin' with my boys Chillin' and comfortable Always never feel stop, always jumpin' like bum figures I don't know what the fuck I'm doin' in the thick I'm drunk and some lyrics Gonna go down to the censor You niggas can't understand who you messin' with This is diesel in the house Always breakin' bricks like a big man now, nigga Been killin' these niggas like flow never Can't stop always droppin', nigga I've been around full of these niggas Never heard niggas like me before Always in the end field Never will go from no flow I don't know what this shit Always never been a bad man Always been a good man provided Diesel in the mic Got my boy, my daddy back See me watching my lyrics I'm a rap nigga, if you want me Nigga, got a bad game You did the house Diesel always been runnin' like The pro pro nigga shit Been makin' man every day Salaries to my niggas Yeah, shit Repa Deixa entrar nesse mambo diesel Yeah, let me take for a man Let's go Any field another town de visita Vejo lá como os caçules vim fazer a fita Ando por busy mas de vez em quando caio Porta da bagagem cheia trago umas coisitas Jack Dean black liba com veneno Bebedeira tem maiana tem cubico esquece Don't give a fuck Dia do homem Toda sexta-feira tu com niggas que consomem Vintilões muitos dredas não conhecem Aparece o bloco pra dar chance nos cambuangas Talentes meu mas não levo a sério Brinco com essa merda liricamente topancada Peto seda e madeira te confirmam Última da hora decidimos let's record Any field lockdown nos mandamos Sempre em movimento chama a tropa faz-se fome Não falamos muito mata cobra mostro pau Eles já conhecem esse estilo da judata tal Black Silva liga diesel a caminho Tava-me no la face e não dormimos desde ontem After parents gonna be a Southgate Carta de euforia já foi dada a nigga em Southgate As nossas tamas tem já nos entendem Voltamo em casa tarde muitas vezes até o Sunday Tomo sempre conta da família Atrapalho todos os dias me vou be rich one day Any field apoia bate palmas É só passa tempo hoje é calma